Além da sujeira e do vandalismo, a associação que cuida das tartarugas marinhas em Cabo Delo também enfrenta um outro problema. Motoristas que transitam pelas areias das praias. Uma tartaruga da espécie verde foi encontrada morta na praia do Cabo Branco. Uma cena que, segundo a coordenadora do projeto Tartarugas Urbanas, tem sido frequente, principalmente nas áreas consideradas de proteção. Desde que a associação que protege tartarugas marinhas foi implantada há seis anos, 28 animais foram resgatados vivos, mas apenas 12 conseguiram se recuperar e foram devolvidos à natureza. Um trabalho cuidadoso que vem sendo feito agora com esses dois filhotes das espécies cabeçuda e de pente. As tartarugas, que ainda estão muito debilitadas, foram encontradas boiando no mar por banhistas. Eles chegaram com vários indícios de enfermidades. Uma parece que veio com pneumonia e a outra tem vários sintomas que parecem ser injeção de plástico. Que falta é educação mesmo. Para evitar que mais tartarugas sejam encontradas nesse estado ou mortas, a Associação Guajiru está realizando uma campanha contra o tráfego de veículos nas areias das praias do Bessa e Intermares. Em alguns trechos, é possível perceber marcas de pneus. A gente tem visto placas mostrando que existem leis que protegem as praias. Não pode ter veículos, automotores passando na praia. Mas infelizmente continuam fazendo porque a fiscalização tinha que estar aqui principalmente à noite. À noite é uma festa. Carro para todos os lados. O capitão Jerson Lima, comandante da CPTRAN, informou que já reforçou o policiamento na área.